Música PEDEGA ZOTA CONSIDERA DETENÇÃO BA EX-PROFESSORES CONTRATADO HA NISSAN VILUÇÃO DE REITO HUMANO PEDEGA ZOTA CONSIDERA DETENÇÃO REFERE HAN ESAN VIOLAÇÃO DE REITO HUMANOS Tamba lei for dala em qualquer cidadão atual manifestação ou de expressa ser na cara Manifestação é direito constitucional cidadão uniano Tamba lei for dala em qualquer cidadão atual manifestação Tamba lei for dala em detenção da professora Cira O PROVIDOR RATETE BEI CONA, KATAK LOS, IHLEI NEBEC For competência da polícia, a polícia a tu regula A tu mantém ordem Mas mantém ordem, a hoje tem que fazer detenção Mantém ordem, taca espaço público A tua é malabéle para a manifestação A polícia tem que ter capacidade a tu regula, a tu controla A tua é malabéle para a Laos e a capacidade a tu caer e a tu detenha uma lei Nem a posição do PROVIDOR Tamba lei caer e a manifestação expressa em direito de detenção Nem violação de direitos humanos Nem internação democrática Autoridade Cira Existe ato garante Constituição Garante Cidadão uniano de direito constitucional E manifestação de direito constitucional Cidadão uniano Comandante pentel município dele afirma Pentel halou detenção Ba ex-professor contratado Hidakne Tamba lei cumpri regra distância manifestação Tamba lei a manifestação tem que metro atosida O seu edifício público será Manifestação o seu ex-professor contratado Lá os foi indahuluc Mai bem antes nem os Halou na manifestação Tamba lei simu de sejam ministra educação Nem bela estende ser ne contrato Agustinho da Costa Adriano Verdial Xiemen Xiemen